É também uma questão de gerações, não sem dividendos, que só pelo facto de ser mais jovem se está mais na transição, porque há muitos jovens que se limitam a uma utilização muito passiva dos meios digitais. Há idosos, por outro lado, o meu sogro, que tem 85 anos, quando ele recebeu agora o último smartphone, está a chatear toda a gente, a dizer, tu não responde aos meus WhatsApp, não me mandou imagens de volta e tal. Portanto, as coisas não são lineares nunca, não é? E de facto instalam-se novas formas de comunicação e de diálogo entre as pessoas de uma forma indesperada. Para mim é relativamente fácil perceber isso porque, digamos, a regra do mundo é a probabilidade, no certo sentido. O mundo, no seu sentido, se posso ser um bocadinho filosófico, o mundo é um conjunto enorme de probabilidades, que umas se realizam porque têm mais possibilidade de assim o ser e outras não. Essa probabilidade, quando atinge o ser humano, toma a forma de liberdade. A liberdade é a nossa forma de darmos corpo à probabilidade e de fazermos peso para um lado ou para o outro. E, portanto, por isso é que eu desconfio um bocadinho das designações, sociedade de rede ou choque do futuro, porque não é uma onda exterior ao ser humano que vai avançar uma onda tecnológica. Isso é a velha visão positivista, a revolução industrial mudou a humanidade. Não, o homem é que decidiu aplicar-se a fazer revoluções industriais e técnicas. E com os meios de comunicação é o mesmo. Os meios de comunicação mudam a humanidade. Não, nós é que vamos decidir o que é que queremos fazer com os meios fabulosos de comunicação digital.